Música Isso mesmo, palmas para o direito Agora eu chamo o segundo candidato Música O que é o seu nome? Fala bem calma o que é o seu nome Música Aqui você está do que hoje? De caldo De caldo? Eu não vou te ver com o pessoal, eu vou ser de caldo então Música Música Agora eu chamo a nossa terceira participante Música O que é o seu nome? Joyce Música 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 Próximo, por favor. Oi, como é o seu nome? Maravilhoso. Não é do que hoje, mas é do que tem. De bem, da Katsuki. Dá uma pontinha, por favor, para a gente ver você de bem. Próximo. Próximo. E você sabe o que hoje vai ser? Maruço, dá uma pontinha. Maruço, dá uma pontinha. Maruço, Maruço, Maruço. Maruço, Maruço, Maruço. Maruço, muito obrigada, viu? Acabou. Acabou. E aí, gente, o que vocês acharam? Vai, vai, vai. Vamos lá atrás do outro. É muito lindo. É muito lindo. Pessoal, seguinte. Pessoal, vamos fazer uma votação do público, então. Eu vou colocar a mão em cima e vocês vão fazer palmas, tá bom? Um segundo. Uhul, o que é americano. Eu vou colocar a mão em cima e vocês vão realizar palmas. Uma, 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 uma. Nós todos somos campeões, sabe? Nessa competição todos vão ganhar tempo Porque todos estão lindas, viu? Parabéns a todos, viu? Ai, gente, eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade, eu faço três crianças Ai, gente, eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Come, 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 come on